Cara, você costuma fazer sempre essa, criar aposta? Comecei a fazer mais agora até a pedido da galera do grupo mesmo. E o que que acontece? A gente até tava conversando sobre isso, né? O Brasileirão ainda tá encontrando, tá nos oportunizando muitas ordens desajustadas. Sim. Inclusive até agora com o mercado de cartões. Dando um recado aí, uma sugestão pra galera. Se vocês acompanharem o mercado de cartões, normalmente a linha tá abrindo em 5.5 cartões com uma odd média de 1,62 a 1,80. Se se passarem 10 minutos de jogo e não sair nenhum cartão, essa linha já vai cair pra 4.5 cartões com uma odd média de 1,72. Voltando pra parte de apostador. Se tu analisar os jogos do Campeonato Brasileiro, a incidência de cartões é muito maior na parte final do primeiro tempo e final do segundo tempo do que no início. Sim. Aí é uma leitura que como trader me facilita. Eu poderia muito bem já pegar e me atirar nessa odd de 1,82 a 5,5 cartões. Só que a leitura do trader ao vivo me faz poder enxergar que eu tenho a possibilidade de pegar uma correção ao meu favor e não tá tão arriscado. Agora na rodada do final de semana do Brasileirão, eu peguei os cartões no jogo do Juventude. Foi até, eu compartilhei no nosso Instagram. Foi uma odd de, se não me engano, 3,50. Saíram muitos cartões nesse jogo, né? Juventude e Goiás. Inclusive, um estudo que eu tô começando a desenvolver. Os jogadores emprestados que tem a possibilidade de forçar o cartão na partida seguinte por enfrentar o seu clube na próxima rodada. Sim, sim. Tem sempre isso no Campeonato. O Goudo Raio, meu parceiro, me indicou lá. Caio Vinícius. Provavelmente tem a tendência de vir a forçar o cartão amarelo, porque o Juventude enfrenta, se não me engano, o Fluminense na próxima rodada. Não vai poder jogar. Se vocês acompanharem no YouTube o cartão amarelo que ele tomou, ele tomou o cartão amarelo e o treinador tirou ele. Então, se tu parar pra acompanhar, esse padrão ainda vai estar com odd a nosso favor. Nosso favor, eu digo, apostador. E aí, se tu fizer uma leitura, vai ser muito difícil não bater. E a galera tem que lembrar que se não bater, tinha valor. Sim. É aquela bet que é a information bet, né? A bet que é a informação. Você consegue colher e, às vezes, a casa de apostas que está mais apegada a dados, estatísticos, não consegue colocar e mensurar. Ela está mais engessada do que a gente que tem a informação. Exato. A gente tem que fazer uma análise, né? Interpretar. Essa interpretação, na maioria das vezes, o apostador consegue ficar à frente da casa de aposta. Mas ainda falando sobre criar apostas, você cria também com outros mercados ou você só passou a fazer mesmo agora com cartões? Sim, sim. Eu normalmente trabalhava dupla chance ou vitória, o mercado de gols. E, nos últimos três meses, eu comecei a trabalhar e estou tendo uma assertividade muito alta em mercados de HT. Sim. Vai ocorrer Grêmio Brusque. Sim. Conheço já o estádio Augusto Balbi. Ele é uma caixinha de fósforo. Ao meu ver, o Grêmio, não só por ser gremista, mas está entrando na fase de estabilidade. Está jogando um bom futebol, voltou o Ferreirinho, vai entrar Lucas Leiva, vai entrar Guilherme, vai entrar Tassiano. O time está mais encorpado. Sim. O que acontece? A odd do Grêmio está para a vitória 2 e 5. Eu já fico com o pé atrás porque o Grêmio, normalmente fora de casa, está optando mais em voltar com pelo menos um ponto do que tu arriscar buscar os três pontos. É verdade. É o campeonato que o pontinho fora de casa vale muito. Tanto é que o Grêmio passava por um cenário completamente de instabilidade. E hoje, se o Grêmio ganha, a gente abre, se não me engano, oito ou nove pontos do primeiro fora da zona. Ou seja, esses pontos de empate em empate... Sabe aquela máxima dos cinco jogos sem vencer se tornarem... Se tu empata cinco e ganha o sexto, seis jogos de invencibilidade? É. Na Série B essa máxima está valendo. Verdade. É porque é um campeonato muito equilibrado, né, cara? Sim. E aí esses pontinhos fazem falta realmente e é o que diferencia as equipes ali na tabela de Tassi Canção. E na aposta personalizada, se tu fores ver, tu consegue trabalhar com ambos não marcam HT, ou, por exemplo, Brusque Joga em Casa. Sim. Brusque, Under 1,5, HT, Dupla Chance, Primeiro Tempo, Grêmio. Tu consegue criar cenários. Eu gosto de criar uma personalizada de, no mínimo, no mínimo, 1,50 de ódio. Entra o fato do apostador analisar a pré-live. Só que o que acontece? Normalmente, quando eu faço a aposta personalizada e eu acompanho a partida, fica muito mais fácil a leitura para o trade. Sim. Porque eu já tenho um cenário que eu imaginei ali e a leitura ao vivo vai o quê? Ou vai corroborar com o que eu imaginei, ou posso perceber, bah, ódio do Grêmio está 2, vou trabalhar um lei Grêmio porque o Brusque está saindo em cima. Por isso que, na minha concepção, a divisão entre tu ter a casa para fazer o trade e a casa da aposta facilitou também a leitura do meu método e de enxergar onde é que eu estava ganhando, onde é que eu estava perdendo. Boa, boa. Se você tivesse que escolher entre um dos dois, se você fosse obrigado, na verdade, fazer só apostas para jogo e só apostas ao vivo, qual você escolheria? Ao vivo. Ao vivo? Pela leitura que você tem. E pela oportunidade de pegar uma cotação melhor. E pela oportunidade de pegar uma cotação melhor.